Obrigada Sr. Presidente, Sra. Ministra. Em 24 de janeiro a Sra. Ministra respondeu que havia sido criado um grupo de trabalho para pensar em soluções para as portagens, nomeadamente na A41. Em 19 de maio a Sra. Ministra afirmou que o assunto da Maia tem especificidades próprias e está a ser tratado de forma particular. Até hoje não temos conhecimento de nenhuma solução, nem proposta de solução, nem sequer qualquer contacto com os autarcas da Maia, os quais, como é óbvio, são os que estão em melhores condições para ajudar a encontrar soluções. O que tem para nos dizer, Sra. Ministra, acerca deste assunto? É que este assunto hoje leva-me a outro tema e a outro concelho que também sofre as consequências deste desequilíbrio nas portagens da A41. Para chegar do Porto a Felgueiras, os que ali ou aqui trabalham ou usam viatura própria e são inundados com as portagens e demoram cerca de 40 minutos, ou então usam transportes públicos e demoram mais de duas horas, o que é obviamente impensável para quem se desloca todos os dias. Felgueiras tem uma enorme carência de transportes públicos. Há alunos que, para chegar a horas às escolas, levantam-se e saem de casa de madrugada. Além disso, os empresários de Felgueiras estão a viver, talvez, a maior crise de todos os tempos no setor de calçado. A quebra na faturação é um autêntico abismo. A taxa de desemprego subiu nos últimos meses para cima de 40%. Assiste-se a uma inação completa das comunidades intermunicipais. Em nome da coesão territorial, em defesa de uma região que tanto contribui para o PIB do país, é urgente intervir. E assim, pergunto o que é que o Governo e o que é que a Senhora Ministra da Coesão Territorial em particular tem para dizer a quem reside e trabalha em Felgueiras. Muito obrigada.